E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Ar, Aquarismo Brasil. E hoje galera, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a reprodução de beta, né? Na verdade, eu estou aqui, ó, como vocês podem ver, né? Ah, o ninho, o ambiente todo pronto aí, né? Pra que o meu beta macho possa se acasalar e quem sabe a gente ter aí uns filhotinhos de beta. Ele ainda não construiu o ninho, o que vai estimular a construção do ninho é a presença da fêmea, né? Eu coloquei um plástico, um papel filme, desses de rolo aqui, ó, como vocês podem ver, aqui em cima, pra evitar que as bolhas esturem, né? E uma garrafa pet cortada, né? Pra que eu possa manter a fêmea aí até ele preparar o ninho, né? Não ficar tão estressado com a presença dela e a gente possa, e a gente possa, é, soltar a fêmea pra que eles possam ter reprodução. É a segunda vez que eu tô tentando fazer, tá? Então, se você tiver uma dica melhor, você deixa aqui os comentários. O que que eu tô fazendo, galera? Eu tô vendo as fêmeas que eu tenho aqui, né? Nesse aquário, né? Que podem combinar com aquele macho, né? Pra que eu possa, é, tentar tirar levinos deles aí. Uma das coisas principais que você tem que saber aí, se a fêmea está pronta pra reprodução, é, é, é o seguinte, vou tentar aproximar pra vocês numa delas e mostrar, né, o ovo opositor embaixo da fêmea, né, o ovo opositor, que é como se fosse uma bolinha branca, né, ó, vira, ó, pra fora, aí, ó, e ela bem gordinha aí, né? Eu vou tentar pegar essa azul que eu tô mostrando aqui, né, e vou colocar pra reproduzir. Vamos ver se vai dar certo, né, eu quero ver de quanto, em quanto tempo que eles vão formar aí o ninho, né, aqui, ó, as fêmeas, você percebe que elas estão todas bem ativas, aí, subindo na superfície, todas com o ovo opositor pra fora, outra forma pra você observar, essa é um pouquinho mais difícil, né, que aparece uma lista, a metade da parte, a metade de baixo da fêmea, ela é mais escura, isso demonstra a maturidade dela, a metade de baixo ali, mais escura do que a parte de cima, mas essa é uma parte mais difícil de se notar. O mais fácil de você notar, sem medo de errar, é o ovo opositor para fora, né, então o que que eu vou fazer aqui, vou separá-la e vamos ver o que que vai dar aí, se você não quiser perder nada, né, vai dando o seu joinha, que em breve eu devo ter aí, betas comuns, né, que eu vou reproduzir aqui, acho que eu vou pegar essa aqui, que tá bem bonita, ó, qualquer uma das duas azuis tão bonitas, né, é, eu vou pegar elas já já, vamos tentar pegar ela aqui, bom, agora que são elas, hein galera, vamos tentar pegá-la aqui, a fêmea de beta é bem tranquila, né, pra pegar, vamos tentar aqui e ver se elas não oferecem tanta resistência, né, essa tá bonita, mas nem tanto, a outra ali tá mais bonitinha, essa aqui, ó, como ela tá bonita, desculpa tremer aí, viu galera, tô com o tripé longe, né, e aí eu vou pegar essa aqui, ó, ela é bem tranquila aí, vamos tentar pegar, sem causar tanto estresse, pronto, tranquilo, pronto, saiu, ó, que bonita, peguei elas bem judiadinha aí, se vocês lembram, né, e agora eu vou colocá-la aqui, ó, no meu reservatório, aqui, prontinho, vamos ver se ela não escapa e vamos deixar o macho percebê-la aí, tá certo galera, vou trazer o reservatório um pouquinho mais pra cá, mais pro meio, e é isso, agora vamos aguardar ele construir o ninho, e assim que ele construir, eu solto ela aí, tá certo galera, espero que vocês estejam muito bem aí, deixa aqui o seu joinha, o seu comentário, se você faz a reprodução de beta de outra forma, né, vale muito a pena aí você deixar o comentário pra gente, né, e eu leio todos os comentários e respondo todos sempre que possível, tá certo galera, um abraço pra vocês, eu espero que vocês estejam bem, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, né, dá uma força pra nós aí, continuar trazendo sempre conteúdo pra vocês, um abraço pra vocês, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus galera, e até o próximo vídeo.